Galera, passando para atualizar a situação do Damian Soares. A gente acabou a live agora há pouco, mas tem uma notícia aqui no Fogão Net que nos dá um panorama mais real da real situação do Damian Soares com o Botafogo. O Botafogo quer, segundo aqui um jornalista uruguaio, o Botafogo quer pelo menos 3 milhões de dólares, cerca de 17 milhões de reais, para liberar Damian Soares para o Penharol. De quem é a informação? A informação é do Diuli Lopes, da Rádio Uruguaia, Esporte 890, reproduzido aqui pelo Fogão Net. Segundo Lopes, a multa recisória de Damian Soares é de 130 milhões. Lembrando que o Damian tem contrato com o Botafogo até o final do ano que vem. Então a multa recisória estaria em torno de 130 milhões de reais. Mas, segundo o próprio jornalista, o Botafogo liberaria por 17 milhões. Aqui eu acho que o lance é o Botafogo não sair perdendo nessa história. E já que é uma situação quase que, digamos assim, irreversível, o cara, enfim, as alegativas, ninguém sabe se realmente é a adaptabilidade da família ou se é a forçação mesmo para voltar para a terra dele, jogar no Penharol. O fato é que esse mesmo jornalista aqui diz que ele já se acertou, inclusive, com o técnico, que é o Diego Aguirre, né? Ainda de acordo com o jornalista, Damian Soares conversou diretamente com o técnico do Penharol, o Diego Aguirre, e quer se transferir. Mas o que está pegando é justamente o valor que o Botafogo pede. Cara, não é muita coisa de 130 milhões caindo para 17 milhões, o Penharol não tem esse dinheiro para dar por ele, né? Também, de acordo com o jornalista, há um outro empresário que está fazendo a ponte entre Penharol e Damian Soares, que está viajando para o Brasil para negociar com o Botafogo a saída do lateral. O Damian Soares tem contrato com o Botafogo até dezembro de 25, como eu disse, mas ele alegou problemas de adaptação ao Rio de Janeiro para pedir a liberação. A diretoria alvinegra não pretende facilitar a liberação. E está certa, né? Aí está certa. Tem que defender o patrimônio. Ele é patrimônio do Botafogo. O jogador é patrimônio do Botafogo. E paira essa questão aí. Por que que só agora isso veio a público também? Por que que só agora ele está há quanto tempo no Botafogo, Damian Soares? E agora que veio alegar a adaptação, a família não está bem no Rio, enfim. Estranho, né? Tem uma atmosfera aí que a gente precisa desvendar. Mas, qualquer novidade, a gente vem aqui atualizar você sobre todo e qualquer assunto envolvendo o nosso Glorioso. Aquele abraço, galera. Fiquem com Deus. Tchau.